Socorro, socorro, me ajuda, eu quebrei uma perna, alguém me ajuda, socorro, socorro Fala minha Nossa Senhora, o que aconteceu aqui? Me ajuda, meu moço, pelo amor de Deus, ai, ai, ai Menino, o que aconteceu? Eu quebrei minha perna, eu tava andando de bicicleta, eu me deixei de parar longe Vixe, Maria, você consegue se levantar? Consegue não, vem aqui minha perna, vem aqui que tá Pois espera aí que eu vou pegar minha moto e vou ligar ali pro Samuville e buscar, viu? Tá bom, vai Oxente, vai lá, meu Deus do céu, eu não acredito não que aquele bondido fez pra roubar minha moto Traz minha moto, traz minha moto, bondido, traga minha moto, parou, parou minha moto Socorro, não, não, eu não acredito não, meu Deus do céu Tudo isso era uma cilada, ai, minha Nossa Senhora Ai, a morte era tudo que eu tinha, meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver minhas coisas na cidade, minha Nossa Senhora Nunca pare, pare estranhos no meio do nada, você pode se arrepender Ai... Ai...